Olá turminha do Jardim 2, tudo bem com vocês? E aí, preparados? Já separaram os materiais? Três folhinhas de sulfite, canetinha e tesoura. Hoje a nossa atividade vai ser bem divertida. Onde a Prô falou uma atividade que nós faríamos um floquinho de neve, mas nós vamos deixar para segunda-feira, tá bom? Nós vamos hoje trabalhar com outra atividade muito legal, que acredito que vocês vão amar. Então vamos lá, todos preparados? Vamos começar com a nossa oração, o pedido a Deus para abençoar a nossa atividade. Vamos lá? Querido Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esta quarta-feira, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo e que logo possamos estar juntos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Pega a sua folha de sulfite, a folha de sulfite está aqui. Hoje nós vamos fazer uma atividade para trabalhar na nossa coordenação motora. Isso. Além daquele caderno que nós temos de coordenação motora, hoje nós vamos dar uma esquentadinha na nossa mãozinha com o uso da tesoura. Não esqueça o que tesoura, para fazer a atividade que a Prô está pedindo. Não é para você sair por aí cortando, que você vê pela frente. Combinado? Você promete? Então, tesoura para atividade escolar. Então, essa vai ser a primeira atividade aqui, online, e depois a Prô vai dar outra. Então, eu não quero que você esteja cortando as coisas na sua casa. Tá, jóia? Olha só. A folha de sulfite nós vamos dobrar. Não chega a ser na metade, nós vamos deixar numa abinha assim, ó. Tá? Então, essa abinha menor vai ficar para frente e a abinha maior para trás. Vocês vão entender por quê. Marca aqui, tá bom? Três folhas assim. E é legal que dá para você fazer com toda a família. Então, olha só. Eu tenho aqui a minha primeira folha. O que eu fiz? Eu aproveitei essa abinha pequena e fiz um rostinho. Olha que legal. Você tem que ocupar toda essa abinha, ó. Eu ocupei uma boa parte fazendo esse rostinho. Rostinho de uma menininha aqui. Vocês vão pintar o rostinho, narizinho, fazer a boca do jeito que vocês quiserem. Podem usar giz de cera, pode usar canetinha. Caprichem, tá? Eu tenho outro. Olha só. Outra mulher aqui, ó. Tem até brinquinho. E eu usei bem o espaço. Combinado. E desenhei outro rostinho. A professora não pintou, mas você vai pintar e deixar bem bonitinho. Depois você vai clicar. E aqui eu tenho um que parece o papai, porque tem até bigode, né? Então, vamos lá. Depois que você preparou os três rostinhos, você vai abrir a folha. E você vai pedir para a mamãe, o responsável que tá aí, você te ajudar a desenhar as linhas. Isso. São linhas pra trabalhar a coordenação motora. Então, aqui a Pro usou o vai e vem, né? O zing-zack. Então, procurem fazer bem grandes, né? Ou se fizer milginhos, pra ver que você vai ficar bastante tempo. Como é a nossa primeira atividade, assim, online com tesoura. Então, seria legal se você desenhar com espaço maior, tá bom? Então, vamos lá. Vai e vem. Vai e vem. Vai. Eu desenhei uma, duas, três, quatro. Assim, bem espaçada. Tá bom? Deixa eu pegar outra pra vocês verem. Agora aqui, eu fiz de uma forma diferente. Cabelos ondulados. Tá? A Pro aqui fez uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, eu usei três tipos de linha. E olha que legal. Eu usei as ondas, eu usei a linha reta. Usei vai e vem, ondas, linha reta e vai e vem. Então, aqui vai tá pintado. E aqui vai ser a parte do cabelo. Olha só. A Pro vai escolher uma aqui pra fazer pra vocês. Vocês vão fazer as três. Mas isso depois que desenhar e pintar no capricho. Trabalhando a nossa coordenação. Então, olha só. A Pro escolheu essa daqui. Então, vocês vão ter o apoio da mesa, tá? Vou colocar a mesinha. E aí, vocês vão passar por cima da linha. No capricho. Então, olha só. Em cima da linha. Vai e volta. Não precisa ter pressa. Olha só. Este movimento vai ser muito bom pra depois a gente pegar no nosso lápis, né? Agora que tá friozinho, pra pegar certinho no lápis, tá bom? Então, nós precisamos trabalhar esse movimento. Olha só. No capricho. Mais uma. Então, prestando atenção, a Pro tá cortando bem na linha. A Pro tá cortando rapidinho assim, porque a Pro já tem habilidade. Mas você vai poder apoiar em cima da mesa. Combinado? E você vai devagar. Que o importante é cortar na linha. Vamos lá. Com muito capricho. Eu acredito que vão sair carinhas bem legais aí. Cabelos legais. Então, olha só. Os meus cabelitos. Legal, né? Então, olha só. Nossa primeira atividade online. Usando a tesourinha. Aí, segunda-feira, a Pro vai mostrar pra vocês como fazer um floquinho de neve. Tá bom? Gostaram? Então, caprichem. Nas três carinhas. E depois guardem. Que a Pro vai querer ver direitinho. Se puderem, mandem fotinho, tá bom? A mamãe pode fazer um vídeo de você fazer um movimento. Eu quero ver se você está craque nesses movimentos. Combinado? Então, até amanhã. Se Deus quiser. Caprichem. Tá bom? Beijo.